Música 25 no meio O Bruno Henrique 25 no ano, 17 no ano Quem viu ele aí agora? O Bruno Henrique 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 A gente tem esses fãs que desculpou, faltou um jogo, o outro gol de 53. Olha aí, o Cesar Gaines. Jogando pelo meio de campistas, posicionado, deixando o Felipe. Essa vez, o Felipe, tem a participação do Guilherme, do Piaga. O Felipe, o Felipe, o Felipe, o Felipe. 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 O Felipe. É isso aí, é louca, ele vem morando no terceiro gol. E encerraram a pasta da pasta que foi lá.